A pesquisa mensal do comércio do IBGE registrou aumento nas vendas no varejo em outubro, se comparado com o mesmo mês do ano passado. O crescimento foi de 2,5%. Destaque para o segmento de imóveis e eletrodomésticos, que cresceu mais de 10% no período. As vendas no comércio avançaram em seis das oito atividades pesquisadas. Segundo o IBGE, as melhoras nas condições do mercado de trabalho, a queda da inflação e os juros mais baixos influenciaram no resultado. Esses sinais de recuperação estão assentados principalmente no aumento do número de ocupados, consequentemente na maior massa de rendimentos circulando na economia, aliado à redução sistemática da inflação, especial na inflação de alimentos, que vai impactar num setor que tem um peso muito grande na estrutura do varejo, e também de uma redução da taxa de juros. Esses fatores fazem com que se perceba uma contínua recuperação gradual do comércio no ano de 2017. O acumulado do ano seguiu avançando e ficou em 1,4%. Já na comparação com setembro deste ano, o comércio caiu 0,9%. O recuo é reflexo da expectativa por promoções mais agressivas em novembro. Claramente um resultado pontual. A gente tem visto nos últimos meses, até pela arrecadação do governo, a gente percebe que há um movimento amplo de recuperação da atividade econômica do país. A gente tem visto nos últimos meses,